O pessoal, tudo bem? Estamos aqui na Avenida Paulista, na manifestação Fora Bolsonaro. Estou aqui com o deputado estadual Paulo Fiorillo, que é nosso companheiro de luta aqui. Paulo, o que você está achando aqui dessa manifestação? Zaratini, a manifestação está muito boa, está começando. Você que está em casa, vem para cá. E a gente viu manifestações importantes no Brasil, Rio de Janeiro, Brasília, várias outras cidades. São Paulo está dando um recado para o Bolsonaro. Fora Bolsonaro, já. Aqui não tem ninguém de moto, Paulo. Tem um ou outro de bicicleta aqui, no máximo, né? E é muita gente trabalhadora, muito povão e muita juventude. Eu acho que essa manifestação aqui vai ser histórica. Nós vamos crescer e crescer cada vez mais para pressionar a CPI a declarar crime de responsabilidade, o que o Bolsonaro fez nessa pandemia. A grande responsabilidade hoje também é nossa, aqui nas ruas, para mostrar a insatisfação com o governo Bolsonaro. É inadmissível que a gente tenha uma pessoa que negue a vacina, que negue máscara, que negue isolamento. Por isso, o povo tem que pressionar a CPI para pedir o impedimento. É isso aí. Vamos engrossar as manifestações. Vamos lutar cada vez mais. Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro, já. O Donato, vem.